Maria Casadeval começou a trabalhar como atriz com publicidade, fazendo seu primeiro comercial aos 16 anos. Logo após começou a se dedicar aos estudos cênicos de interpretação de TV e cinema com o diretor Fernando Leal. Também fez cursos de atriz na Escola de Atores de Wolf e Maia Atriz iniciou a sua carreira em 2009, participando das peças teatrais Roberto Zucco, Hipóteses para o Amor e a Verdade da Companhia D. Teatro Satiros de São Paulo. Maria Casadeval assinou o contrato com a Rede Globo e estreou na televisão em 2011 na minissérie Lara com Zé interpretando Tininha, uma mulher sem regras, e em 2013 foi escalada para entrar no elenco. Da novela Amor à Vida, na trama ela interpreta a Patrícia, uma secretária do Hospital São Magno que foi traída pelo seu marido Guto, Márcio Garcia, na Lua de Mel. Logo depois disso, inicia um romance com o médico Michel, Caio Castro, mas descobre que o galã é casado com Sílvia, Carol Castro. Em dezembro de 2013, Maria foi eleita Mulher do Ano em votação da revista GQ Brasil. Em 2014, estrela a série Lili, a ex do GNT, adaptação da tirinha homonima de Caco Galhardo. Em 2016, volta a interpretar Lili na segunda temporada. Em 2015 foi uma das protagonistas de I Love Paraisópolis, de Alcides Nogueira. Em 2017 integra o elenco das séries, os dias eram assim, como a médica chilena Rimena que é a esposa do protagonista Renato vivido por Renato Góes, na série V.A. de Retro como a sensual vilã Lili. Serva fiel do protagonista Abel, papel de Tony Ramos. Em 2018, protagoniza ao lado de Cauã Raymond, as duas temporadas da série Ilha de Ferro, no papel da engenheira de petróleo Júlia que assume o cargo de gerente de uma plataforma de petróleo. Em 2019, poderá ser vista na série da Netflix, Coisa Mais Linda, estrelada por ela no papel de Maria Luisa, uma jovem e rica paulistana, que abre um clube noturno de bossa nova e torna-se uma mulher independente. Maria Casadeval e Caio Castro viveram um relacionamento por cerca de dois anos, mas nunca assumiram. O romance teria começado na época em que eles contracenaram juntos na novela Amor à Vida, em 2013, da Globo. Após o término com Caio em 2014, ficou afastada das novelas da Globo desde 2015, a atriz pausou a carreira para se dedicar à espiritualidade devido a uma depressão e dividiu opiniões na internet. Em 2021, assumiu o relacionamento com uma mulher, uma percussionista baiana. A atriz é envolvida em diversas ações políticas em defesa dos direitos da mulher e da população LGBT. Recentemente, ela estreou o Rio Connection no Globoplay. Inclusive, ela apareceu totalmente sem maquiagem no lançamento da série e explicou o motivo. Hoje eu priorizei meu tempo de uma outra forma, então eu estou bem tranquila com isso, disse ao G-Show depois esteve no Quilombo Criativo, na Floresta Amazônica, junto com a namorada. Se você gostou do vídeo, deixe o like e compartilhe. Obrigada por assistir e até a próxima!